Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Pelas Vias do Cariri, Simone e Paulu, que é de Feitosa. Quero mostrar hoje aqui na entrada do Logradouro, já tem muitos vídeos no meu canal, o local onde as pessoas vêm para tirar fotografias, fazer seu book, enfim. É bem aqui na entrada do Logradouro, sempre no sábado e no domingo à tarde. Como vocês podem olhar as imagens aqui atrás de mim, sempre assim, à tarde, no sábado e no domingo, esse local já é ponto de encontro das pessoas que vêm fazer seu book, seu álbum de fotografias, aqui de batizado, de namoro, de noivado, primeira comunhão, enfim. É nesse local aqui na entrada do Logradouro, é cartão postal. Então, você quer fazer seu book, vem para cá, aqui no sítio Logradouro, olha, essas imagens. E realmente é um lugar muito bonito. Tá aí pra vocês conhecerem, pra quem não conhece, ou matar a saudade pra quem já morou aqui e foi embora há muito tempo. E pra você que deseja conhecer o sítio Logradouro, estou aqui na entrada. Esse ônibus do lado direito é o ônibus que vai até o Horto. A entrada do sítio Logradouro é depois da ponte do rio Solgadinho, seguindo em frente onde o ônibus está indo, que é uma das entradas portas. Então, a primeira entrada é essa aqui, que vai pro sítio Logradouro, tá? Pra quem não conhece, o sítio Logradouro é bem pertinho do centro. É uma zona rural, e indo por esse caminho pelo sítio Logradouro, direto, é um percurso de 10 quilômetros, você chega na cidade do Crato. Por aqui passam muitos ciclistas pedalando por aqui, e essas imagens aqui logo na entrada. Tem loteamentos também nesse local à venda, vários loteamentos aqui no sítio Logradouro. E nesse local, como eu falei pra vocês, é costume de pessoas virem fazer seu book de fotografias. Os meses mais quentes em Juazeiro do Norte é setembro, outubro e novembro. Janeiro começa a chuva, dezembro já começa a chuva, janeiro, fevereiro, que se estende até julho, certo? Então, nessa época é muito quente, começa a estiagem. E quando começar a chuva, o clima melhora, a paisagem melhora também. Ultimamente, tem sido o calor de 34 a 38 graus por aqui. Pela manhã, geralmente, o clima é ameno, é 26 graus, 25 graus. E vai, no decorrer do dia, vai aumentando a temperatura e à noite fica aquele mormaço. E com essas imagens do sítio Logradouro, quero mandar um beijo especial para Jean Carlos, em São Paulo. Ele foi embora, mas tem o desejo de retornar para a sua cidade natal. Um beijo Jean Carlos pra você, pra sua família, que dê tudo certo. Agora, eu também quero mandar um beijo especial para Irã Lima, de Garanhuns, Pernambuco. Você que é de Pernambuco, sinta-se abraçado pelo canal. Você que é de Rio Grande do Norte, tem muitas pessoas que nos seguem de Rio Grande do Norte e também da Paraíba. Um beijo especial pra você da Bahia, enfim, aqui da região do Ceará, do Maranhão, do Piauí, Sergipe, a região Nordeste. E também tem muita gente que nos segue, pessoas que nos seguem de fora do país, tá? Da Tunísia. Um beijo especial. Essas imagens pra você aqui do sítio Logradouro. Eu sei que muitas pessoas que assistem o canal pelas vias do Cariri, tem muitos sonhos. E um dos sonhos é vir morar em Juazeiro do Norte. Pra você que tem esse sonho, esse desejo no seu coração de vir morar em Juazeiro do Norte, eu quero deixar esse versículo que está em Salmos 37, verso 3 em diante. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Eu li até o versículo 6. E com essa passagem bíblica, Salmos 37, que vale a pena você ler todo, eu deixo pra você meditar e quando puder, leia a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus tem promessas pra nós. E vale a pena colocar tudo nas mãos de Deus, seja qual for o teu sonho, coloque nas mãos de Deus, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Muito obrigada e que Deus abençoe sua vida. E nós estamos na FM Góspel 103,7. Quem quiser acessar, baixa o link no Play Store. FM Góspel nos domingos de 9 da noite a 11 da noite, o programa Expressão de Louvor. E até o próximo vídeo pelas vias do Cariri. Convido você a acessar nosso canal pelas vias do Cariri no YouTube. Lá você vai encontrar entretenimento, cultura, informação e muitas dicas do nosso Cariri. Então vem com a gente pelas vias do Cariri. As imagens e a movimentação. Você que está chegando aqui em Juazeiro do Norte ou pretende vir a Juazeiro do Norte passar o feriado aqui, eu recomendo um lugar aconchegante pra você se hospedar, Juazeiro Recife e Hotel. E a bateria do seu carro não funciona? Então, o que você está esperando? Vem para Ômega Bateria Ciral e Lubrificante. Morra de orgulho, Marcos! Ó! Mas não é de mim não, é de você, viu? Muito obrigada, muito obrigada por toda a ajuda, por toda a paciência, por todo o engajamento. Você foi fundamental. Minha gente, um trabalho excepcional que Marcos faz. E eu consegui graças à ajuda dele, graças ao profissionalismo dele. Muito obrigada, Marcos. Devo a você, viu? Você é show!